Para nós é um grande prazer, é uma emoção muito grande estarmos recebendo mais essa atividade cultural no nosso município. Então não podemos deixar de agradecer todas as pessoas que fazem parte deste projeto. Em especial a secretária do Estado, a Luciana, por proporcionar esse momento a nós. Ao governador Ratinho Júnior, que também sem o apoio dele nada disso estaria acontecendo. A toda a nossa equipe, prefeito Juninho, vice-prefeito Minoro, TACA, secretários municipais. Toda a equipe que envolve esse projeto tão lindo, tão maravilhoso para a nossa cidade. E não podemos deixar de esquecer, de falar aqui, que esse projeto também faz parte das festividades, do calendário da festividade do nosso aniversário da cidade, a qual nós estamos...